Quando o dia amanhecer Abro um sorriso Hoje o dia amanheceu Assim tão lindo Hoje estou feliz Por estar vivo Se o dia amanhecer Sem nenhum sentido Não passe a arrepender Se sair ferido Hoje estou feliz Por estar vivo E juntos vamos seguir O mesmo caminho Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Não temos tempo pra depois A vida passa e o que ficou não volta mais Tudo é de graça pra você se arrepender Do que ficou pra trás Fa, 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 fa Fa, 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 fa Ok, vai? A vida passada A vida passa, vai? O mesmo tempo pra depois Emокar a morte A vida passa, vai? A vida passa, vai? A vida volta A vida passa, vai? Obrigado.